Eu estou aqui porque eu fui desafiado pelo irmão Luiz Estevam para a campanha Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho porque é o poder de Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está em Romanos 8, 32. O nosso irmão Paulo, ele nos diz exatamente assim. Ora, aquele que não poupou o seu único filho, mas o entregou em favor de todos nós, quanto mais agora não nos dará com ele todas as coisas? Ora, meu amado, se o Senhor não negou o seu bem mais precioso, mas o entregou em favor de todos nós, sendo nós ainda pecadores e inimigos de Deus, quanto mais agora não dará com ele todas as coisas, sendo nós agora filhos e amigos? Pô, meu amado, minha amada, Deus tem uma bênção para cada um de nós em todas as áreas da nossa vida. Creia nisso, a bênção é sua em nome de Jesus. E agora estou desafiando o meu irmão Luiz Pedro, meu líder. Estou desafiando o meu irmão também Severino. E o meu irmão João, que ele é discípuloado. Fica tudo na paz, em nome de Jesus.